Salve, salve nação! Saudações, Rubro Negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A minha versão da música é assim, ó. Se nós organizarmos, ganhamos tudo. É isso aí, cara. O Flamengo organizado ganha tudo sim, com certeza. Eu quero mandar aqui, galera, agora para os novos membros do canal. Um salve! Deixa eu falar aqui diretamente pra você aí, membro do canal. Se você ainda não é membro, vire membro do canal, vai ajudar bastante, tá bom? Então, clica aí no link na descrição, seja membro, a partir de R$ 2,99 por mês. Ó, o José Luiz de Barros, salve! Jornal Fla SRN, salve! Maurício Costa Silva, salve! João Guimarães, salve! Clédilson, o Clédson, o Paulino, não é São Paulino, é Clédson Paulino, salve! Isaías Moreira, salve! Texas Oficial, salve! Levi Cordeiro, salve! Alcione Ferreira Leite, salve! Talisson Silva, salve! Adriano Lindolfo, salve! São os membros aí do canal. A gente começou agora, então, temos poucos membros. O grupo de membros do canal terá WhatsApp pra você falar comigo, terá vídeos exclusivos, terá coisas bem bacanas, cara. Eu tô preparando coisas especiais para o grupo de membros. Vai ter até transmissões de jogos do Flamengo, ok? Então, é o seguinte, me segue no Instagram também, link na descrição. Amanhã, neste domingo, tem Atlético Paranaense e Flamengo. Eu vou transmitir o jogo pra vocês, ok? Vai lá! Cara, agora eu vou fazer aqui um react dos meus amigos, Los Marquinochas. É, Los Marquinochas, vamos pegar aqui e vamos reagir ao vídeo deles. É, eles são rubro-negros, sabiam? Sabiam, né? Vocês já conhecem ele. Link do canal deles na descrição, vamos lá? Nem deu dois minutos, já falei tudo o que tinha que falar. Deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Simbora! E aí, como vocês estão, bem-vindos a Los Marquinochas. Olha, vamos ao terceiro razão do jogo do Flamengo por Palmeiras. Um jogazo no Brasileiro, um grande clásico. Um jogazo onde, se Flamengo gana seu jogo, se coloca com 55 pontos. Só dois, dois, São Paulo, com um jogo menos. A quatro pontos do Internacional que ontem ganou seu jogo contra São Paulo. Esse colocou a líder do tabela do Brasileiro. E o Palmeiras também está peleando neste Brasileiro, se é que chega a ganhar? Quando o baile não deixou jogar, cortou na roda o perdão, gritou hola toda a nação. E o Flamengo foi gritando, pressionando. O Flamengo em bala, ninguém para. O time está ousado e craque não falta. O Flá deu show. O Guadirinho está muito, o Palmeiras passou. Este Brasileiro está muito louco. Está muito louco. Os resultados são de muitos gols. Em esses últimos jogos, não podemos acreditar até agora o que aconteceu com São Paulo. Jogos incríveis, jogos incríveis. Eu acredito sempre que Mengao pode voltar a pelear essa liderança no Brasileiro. Devemos acreditar todos os torcedores do Mengao. Sempre fazemos as razões com muito respeito para todos os times e para todas as torcidas. Todas as torcidas foram muito respeitosas conosco. Também torcidas do Palmeiras, obrigado pelo isso. Mas já tem final da Copa Libertadores e final da Copa do Brasil. Este Brasileiro tem que ser para o Flamengo. Sempre também os memes que nos colocamos nos vídeos. Nunca é com mais intenção. Sempre é para que você se divierta. Vamos acreditar, já mesmo começa o jogo do Flamengo. E vamos de casa, começa o jogo. Se vem de Palmeiras, se vem de Palmeiras, se vem de Palmeiras. O que acabou de salvar o Flamengo. Obrigado, graças, acaba de salvar o Flamengo, a primeira de Palmeiras. Uma tacada incrível e a mandou afuera. Hay que agradecer a este jogador do Palmeiras. Obrigado. O que foi a Rascareta? Vamos! O ano passado se fez um bolaço muito similar e quase, quase a Rascareta. Muita bomba, Rascareta. O Serena e Gabigol, Serena e Gabigol. Gabigol, Gabigol, Gabigol! 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 Defesa que ninguém passa. Seca, mas que não adiantou. O Mengo é o terror. Bruno Henrique brinca de dar show. E tem o Gabigol. É o Torre Velo! Vai, capitão! Para fora, para fora, vamos! Está jogando demais, Mengao! Está jogando demais! Jogaço, jogazo até agora. Uma vez mais, se acerca, Palmeiras. É verdade. O Flamengo. O Flamengo. Bem, bem. Vamos, Mengao. Uh, recupera Flamengo. Se ve contra o golpe. O ataque, contra o golpe. Contra o golpe, tu Mengao! A Gabigol, a Gabigol, a Gabigol, a Gabigol. Vamos! La tira a Rascaeta, vamos a Rascaeta. Ah, Luka acaba de salvar. No! Puta! Que cerca, que cerca. Si es que el defensa acaba de salvar a Palmeiras. Uy, casi se desvía en un jogador. Neneka. Neneka atento, pero Neneka está atento en este jogo. Jogao, jogao. Vamos Bruno Enrique, se viene Bruno Enrique. Vamos, Everton Ribeiro, se viene Capitán. Capitán, Domingao. Con Arau. Diego Rivas da cuna, que siempre le mete corazón en cada partido, en cada jogo. Mucho de todos los jogadores están jugando mucho. Están jugando con ganas, con ganas se le ve raza. Con raza, raza. El Palmeiras intenta salir. Está un partido bastante dividido. Y... ¡Ah, mucho poco! ¡Qué gol! ¡Vamos! Bruno Enrique Arros, que está solito! Legal, legal. Me parece que fue armado. Y un pro gol, jogador de Palmeiras. Autogol, gol en contra de Palmeiras y Flamengo. Gol, Domingao. Gol, Domingao. Está ganando increíble. Increíble. El punto más fuerte en esta jugada, Domingao fue a presión alta dos jogadores. Mucho bom. Mucho bom los jogadores Domingao. Increíble, intentó despejar, pero se le metió adentro la defensa. Vamos con todo, vamos con todo, Domingao. Autogol, autogol, gol en contra de Palmeiras. La recuperación del Gabigol es increíble. Bien, la presión de Gabigol y se acaba. Se acaba el primer tiempo, partidazo, jogazo. Yo lembraba mucho, mucho conmemorar un gol así hace mucho tiempo. Increíble, increíble. Una gran conmemoración. ¿Domingao? Flamengo con esto tiene 55 puntos con un jogo menos. Si es que gana el siguiente jogo Atlético Paranaense, se coloca a 1.2 internacional. Todo depende de los jogadores y del time Domingao. Porque en las últimas dos jornadas de Brasil y Lidao, se enfrentan lo internacional y también lo zapato. No somos ecuatorianos, pero siempre intentamos hablar mucho mejor portugués para que ustedes entiendan más y más nuestros videos y nuestros lives. Y también nosotros, en Brasil, gustamos Pelo Mengao, ya que tenemos una historia de la Libertadores 2008, cuando nuestro equipo LDU jugó contra Fluminense, muchos flamenguistas acompañaron nuestro equipo. Y desde esa época, nosotros tenemos mucho cariño con la Nación Rubro Negra. Y también siempre mucho gratos por el apoyo a nuestro equipo LDU. Siempre tendremos mucho respeto para ustedes y mucho cariño también. Pero también siempre tendremos mucho respeto con las demás torcidas. Lo que yo creo mejor es usar todo Caladín. Todo Caladín. Todo Simón, Simón Dino. Es Mineiro, es Mineiro. Caladín. Vamos, Mengao. Vamos, Mengao. Y empieza la segunda parte. Segundo tiempo del juego. Mengao, uno, Palmeiras cero hasta el momento. Se ve en el Gabigol. Él ataca Palmeiras en esos momentos. Uh, se viene Palmeiras, cuidado. Oh, lo que se acaba de salvar, Flamengo. Y ese lance fue foda. Menino la mandó afuera. Para afuera. Lo que perdió, lo que perdió, Menino. Patió para afuera. Uh, pateó para afuera. Para afuera. Un penalti, fue. Penalti. Un penalti, fue. Uy, se viene Gerson. No. Pan. Pan. Le rompe casi el brazo y la camiseta. Es que saben que Gerson, si coge el balón, se va de largo. Felipe Luiz. Centro. Gustavo Enrique. No. Solito. Lo que se acaba de perder. El gol que se acaba de perder, Gustavo Enrique. Que cerca, que cerca. Estaba muy solo, Gustavo Enrique. Tenía que cabecearla con más precisión. Casi, cuase conmemoro. Uy, cuidado Gustavo Enrique. Que bien, 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 bien. Oh, la que tuvo Bruno Enrique, el Weberton. El Weberton siempre salvando. Siempre salvando a Palmeiras. Es un gran goleiro. Contra River, contra Corinthians, lo hizo muy bien. Uh, la que acaba de salvarle. Era un golazo de Bruno Enrique. Mucho pro, Bruno Enrique. Vitinho va para el centro. Da el centro. Gol. Golazo. Gol. 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 Pepe. Golazo. Golazo, tu Pepe. Es para conmemorar mucho. Es para conmemorar mucho. Pepe es muy bueno. Increíble. Increíble. Yo arrepiei con la comemoração de ellos, cara. Muy bien. A pelear la lideranza no Brasileiro. Flamengo. Siempre Flamengo. Fala porco. Vamos comer porco. Vamos comer porco. Vamos comer porco. Vamos comer porco. Muy bueno. Vamos comer porco. Vamos comer porco. Caluto. Vamos comer porco. Vamos comer porco. Fala Campos. Rio de Janeiro. E termina o jogo. Flamengo. Vitória. Vitória. Vitória do Mengal. Vitória do Mengal. importantíssimo, se vêm jogos incríveis contra o Grêmio, contra o Internacional, São Paulo, Paranaense, muitas finales... Cara, muito bom as reações aqui dos Los Marquinochas. Vou deixar o link do canal deles na descrição. Eu já apresentei eles aqui, já fiz live com eles aqui no canal, mas não custa lembrar vocês, né? Inscreva-se no canal dos caras, eles merecem, tá bom? Então, parabéns aí, que belas edições, né, cara? Como sempre, né? Los Marquinochas, saudações. Valeu, galera! Este foi o vídeo, então, de React dos gringos do Equador, Los Marquinochas. Deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se no canal se você é novo aqui, seja bem-vindo, vamos bater aí 330 mil inscritos, valeu, galera! Até o próximo vídeo, saudações do Brunegras. E pra você que ainda não me segue no Instagram e está perdendo, sabe o quê? Eu transmito os jogos do Flamengo lá no Instagram. Saudações, fui!